Música Essa é a fazenda São Lourenço, localizada no município de Amambai, no Mato Grosso do Sul. Um criatório que vem sendo cultivado pela família Carvalho, em sua sétima edição do leilão Comitiva Pantaneira, em parceria com o criador Ulisses Serra Neto, da fazenda IPB. E apresenta a você, criador, uma seleção criteriosa de animais prontos para o trabalho. Música O leilão Comitiva Pantaneira é um dos leilões mais tradicionais do Mato Grosso do Sul. Um leilão que nós realizamos em parceria com o Noninho, Ulisses Serra Neto. Um leilão que a gente leva muita qualidade, tanto nós como nossos convidados. Então, um leilão que a gente coloca em várias categorias, posso citar mulas de patrão, mulas de serviço, cavalos e egos para reprodução, para esporte, para o trabalho. Então, um leilão que a gente leva sempre muita qualidade, um leilão que sempre os amigos nos prestigiam, com toda a sua família e com certeza essa edição não será diferente. Os animais apresentados aqui atendem a todos os gostos. Mulas de patrão e de serviço, jumentos pega, além de cavalos manga larga e quarto de milha, são próprios para quem precisa de um aliado no trabalho do campo. Rusticidade, resistência e funcionalidade são as principais características deste plantel. Resistentes ao trabalho pesado e que suportam as condições climáticas, os animais que a Fazenda São Lourenço e convidados estarão ofertando no leilão, também são conhecidos por serem dóceis e confiáveis nas mãos de cada tratador. Fernando Carvalho, um dos promotores deste leilão, faz questão de deixar o seu convite para prestigiar em este grande evento. Gostaria de convidar a todos para mais uma edição do tradicional leilão Comitiva Pantaneira, dia 8 de novembro, às 12 horas, na estância IPB, em Campo Grande. Um grande abraço e até lá! Legenda Adriana Zanotto